Olha para o céu! As cores não são lindas? Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto tão brilhante Feito um belo diamante Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Quando o sol se põe em fim Nada mais brilha pra mim Eis que te vejo surgir Brilha, brilha bem aqui Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha As estrelas não são maravilhosas? Vamos cantar de novo! Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Lá no alto tão brilhante Feito um belo diamante Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Quando o sol se põe em fim Nada mais brilha pra mim Eis que te vejo surgir Brilha, brilha bem aqui Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu deimar na OUTRO A CIDADE NO BRASIL